E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, começou a semana e eu vou farmar aqui, né? Eu vou aí alguns bosses semanais e eu queria compartilhar com vocês esse time aqui pra vocês verem como que tá a minha Kameisato Ayaka. Já já ela tá aí no banner e muita gente tem dúvidas sobre o personagem, se vai valer a pena ou não, né? Lembrando, eu sou totalmente free to play. Olha só, estou utilizando a espada do Penhasco. Estou utilizando duas peças do Herói Invernal e duas do Gladiador. Constelação nenhuma, talentos, 999. E no meu substatus está assim, 52 de taxa, 177 de dano crítico. E esse time aqui eu gosto muito de jogar porque é muito forte, então vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Quase que ela se ignora, foi pra vala. Bom, vamos lá. Ih, começou. Começou essa palhaçada dela. E quase. 잡ou a helluva. Vai ser, então. Vem, vem. 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 Agora ela vai para o meio, vai ficar doidona Bom galera Estava para ter ido mais rápido, mas ela é muito chata, fica correndo Deixa eu ver Bom galera, agora vamos fazer aqui a Shogun Só que aqui na Shogun eu vou mudar, vou tirar o Xiong, vou colocar a Fischl Por causa daquela parada que eu tenho que ativar no meio Personagem elétrico aqui, no caso a Fischl é só puxar o Oz que já dá certo Não, 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 não Não, 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 não Ainda pegou ainda. Olha que mentira, olha isso, e vai comigo, como que eu testei se o Coisa da Yaka atravessa Vou ficar no chão, não adiantou não, caramba mano, ah não véi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.